Eu sempre tive um pouco essa vontade de fazer trabalho voluntário, só que às vezes o tempo não nos permite. Em 2010 eu conheci o Programa Viver, e aí fazendo alguns trabalhos mais de comunicação, de assessoria, porque na época também trabalhava na área. E aí me apaixonei pelo Viver. A gente brinca, né? Quem entra aqui não sai mais, e é verdade. Todo o trabalho que eu desenvolvia, que já era voluntário, mas era um trabalho, né? E aí, mesmo quando o trabalho terminou, eu resolvi continuar, fazem 11 anos. Não consigo realmente deixar. O Viver é realmente um espaço que tem muito amor, as pessoas vêm aqui, se sentem acolhidas, independente de quem chega, independente de qual é a necessidade que precisa, né? Que tenha uma situação de vulnerabilidade, de alguém que quer ser voluntário, que quer ajudar de alguma forma, viver acolhe. Acolhimento e amor, né? E amor é a palavra, assim, viver. Hoje o nosso público principal, eles são crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Nós tínhamos 80 até 2 anos atrás, hoje estamos praticamente com o dobro. Temos fila de espera, inclusive. Eu acho que o diferencial, além de atender esse público, é atender as famílias também. Nós temos um serviço de fortalecimento de vínculos. E isso estende o atendimento, estende o serviço até as famílias, né? E esse é o objetivo principal. Não adianta a criança e o adolescente vir aqui, né? Ficar algumas horas do seu dia, do seu tempo, durante a semana. Ir pra casa e não ter, né, esse acolhimento, não ter essa extensão de um ambiente que realmente é positivo, né? O trabalho tem sido muito com esse foco, assim, de atender a criança e o adolescente quando eles estão aqui. Mas também de olhar para as famílias, né? As atividades deles são inversos ao contraturno escolar, né? Então, quem estuda de manhã vem para o primeiro à tarde e vice-versa. E as atividades, basicamente, são oficinas, né? Essa é a nossa rotina. A gente tem um hall de oficinas, né? Que toda semana acontece. Tem robótica, tem orquestra, né? Tem aula de música, tem aula de violão, tem aula de coral. Alguns projetos têm vaga limitada, como eu falei. Então, a gente identifica por perfil, né? O foco hoje tem sido principalmente capacitação profissional. A gente tem muitos exemplos de crianças que passaram por aqui, que eram do bairro, que, de repente, a mãe, o pai trabalhou aqui, né? E foi atendido. E que hoje são profissionais formados com graduação, com pós-graduação, né? Estão nas suas funções, mas tem tanta gratidão pelo que o programa proporcionou que voltam, né? E atuam como voluntários. Venham até o Viver. Conhecer. A gente sempre brinca. Quem põe o pé aqui não tem como não se encantar, não se apaixonar e não querer fazer alguma coisa, né? E várias pessoas perguntam assim, ah, eu quero ser voluntário. O que que eu posso fazer? Qualquer coisa. A gente brinca que no Viver você pode vir aqui somente dedicar o teu tempo pra conversar com alguém. Ou pra ser realmente um voluntário permanente, abraçar algum projeto, ser, inclusive, padrinho, né? De alguma criança. A gente busca recursos com promoções, com eventos, temos também produto social. Então, a gente também tem possibilidade de ser padrinho das crianças, né? Tem um valor mensal pra manter as crianças aqui. E também só o seu mantenedor, que daí contribui financeiramente, né? Se quiser só ser voluntário, ah, dependendo da área que atua, né? Vir aqui fazer uma oficina semanal, dedicar meia hora que seja, ou participar de algum evento, né? São ações mais pontuais. Ou, de repente, não vir fazer trabalho voluntário, mas, ah, tem alguma coisa pra doar em casa, né? Ou no meu trabalho, no espaço que eu tô, eu posso fazer alguma coisa à distância. Aceitamos também. Tudo é bem-vindo e tudo vai ser acolhido sempre. Tchau. Tchau.